Eu quero sempre mais. Eu gostei dos meus sonhos que eu vi. Eu vou cuidar e venci no meu sonho. Mas a realidade vive depois. Eu tenho aquela vida. Eu quero sempre mais. 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 O que é isso? Eu prefiro mudar, todo dia, pra escapar, pra mentirar os meus desejos, os meus beijos, os meus sonhos, por acordar e perseguir meus sonhos, mas a realidade que me levou, não é bem aquela que planejei. Eu quero ser mais, eu quero ser mais, eu quero ser mais de ti. O que é isso? 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 Obrigada.